Cara, Naruto é muito bom, que anime da hora Seria muito da hora se desse pra ir pro mundo de Naruto Plena que não dá Como não dá pra ir pro mundo de Naruto, eu vou ir dormir Isso mesmo que eu vou fazer Que amanhã vai ser um belo dia Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Bom, eu estou aqui e o mundo é totalmente diferente Eu tô com algumas coisas também no meu inventário Eu tenho uma kunai, rank D, um menu e várias interrogações E eu também tenho um livro que tá bem intrigante Seja bem-vindo ao mundo de Naruto É, não, isso não é um sonho Então tome muito cuidado É, até agora eu tava achando que era um sonho Porque eu fui dormir e agora eu tô aqui no mundo de Naruto E como aqui tem um menu, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser explorar esse menu Uou, idade inicial, criança, jovem e adulto Ah, eu vou começar como uma criança, né? Escolha só cor de pele e eu vou escolher Esse daqui, que eu acho que se encaixa mais comigo Pronto O meu olho eu vou escolher verde E o meu cabelo eu vou estar escolhendo o mais bonito de todos Que no caso é esse aqui E óbvio que o meu cabelo vai ser azul E eu também posso estar escolhendo a minha aldeia Onde tem a folha, areia, pedra, névoa e nuvem Bom, eu vou estar escolhendo a vida da folha, né? O clã tem Uchiha, Uzumaki, Ryuga E Senjuo, e cada um tem algumas coisas, galera O Uchiha dá 50 mais de dano Menos 25 de vida e menos 25 de chakra O Uzumaki não tem menos dano, mas tem mais vida e mais chakra O Ryuga é bom em tudo Que isso? Que clã apelão Tem o Senjuo que é menos dano, mas tem muita vida e muito chakra O Shinoi que ele é razoável também Eu achei ele bem apelão pra mandar a real E tem o Kazekage que também é bem forte Acho que o pior de todos é o Uchiha Mas eu vou estar escolhendo o clã Uchiha, né? E eu também escolhi a vila da folha Até porque o meu sonho é me tornar um Hokage Já que eu tô aqui no mundo de Naruto Eu quero criar Konoha e virar Hokage E eu percebi que aqui eu ganhei um Sharingan, um Tumoi E olha isso daí, ó Me dá velocidade e força Tá, é um modo bem interessante Bom, mas hoje eu tenho alguns objetivos O primeiro objetivo é eu evoluir o meu Sharingan pra dois Tumoi Aqui tem várias coisas que ensinam sobre o mod Ó, vamos ver como eu faço pra evoluir o meu modo Deve falar, né? É, aqui ó, tá mostrando como evolui Pra evoluir o meu Sharingan, eu vou precisar de 200 de TP E eu tenho 32 de TP ali no superior direito Bom, então eu tenho que derrotar alguns ninjas que seja fraco pra eu estar conseguindo esse TP Ó, aqui tem um ninjinha, será que eu consigo derrotar? Ele é Rank D e boa, derrotei E eu ganhei 40 de TP Mas eu preciso de 200, então eu acho que se eu derrotar alguns eu já consigo evoluir Ó, aqui também tem um Shinobi da Pedra que é Rank D E também me deu TP Nossa, só 8? Que isso? Que maluco miguelado, cara? Eu acho que pra eu upar mais rápido Eu vou ter que derrotar alguém que seja um pouco mais forte E eu ganhei alguns Chakras também É, eu vou usar, né? Já que eu ganhei Tá, aqui na frente tem um ninja de Konoha Eu acho que ele vai dar um pouco mais de TP É, não deu nada Bom, o problema é que a minha kunai já tá quase acabando Eu acho que eu vou fazer uma espada pra ficar lutando aqui nesse mundo ninja, né? Vai saber se eu seja um guerreiro espadachim Galera, eu acabei de perceber que não dá pra craftar espada Se liga, ó Vou fazer aqui, ó, uma espada só pra vocês verem E ela vai simplesmente sumir do meu inventário Ó, sobra aqui, ó Sumiu Ou seja, nesse mundo é proibido você criar qualquer espada Meu Deus do céu Eu acho que eu vou ter que lutar de machado, então E já tem aqui um ninja Rank A bem fácil pra eu derrotar, galera Eu acho que se eu derrotar ele, eu vou tá ganhando muito, mas muito nível Tá, não, não Meu Deus, galera Quebrou minha kunai Eu vou ter que derrotar ele na mão mesmo Aqui na mãozinha de uma criança O Shisui vai perder pra uma criança Uchiha Mentira, galera Eu vou realmente conseguir derrotar Derrotei Derrotei e ganhei muito TP 176 de TP, galera Eu acho que eu vou dar uma explorada a mais nesse menu aqui Será que tem arma? Ó, no menu tem loja, créditos, história, personagem, reiniciar Vamos vir em loja E provavelmente fica em ferramentas, né Eita Mentira, que a minha deusa apareceu Oi, vida Como você tá? Tá, galera Eu assumo que isso daqui foi bem estranho Mas vamos ver qual arma ela vende Olha, ela vende aqui Uh, vou comprar o Takunai, hein Esse bico é o Takunai Eu tô quase comprando Ah, mas eu vou comprar essa daqui Duas Só por ter mesmo, galera Pronto E agora eu posso voltar pro meu farmzinho insano Pra evoluir o meu Sharingan Antes, deixa eu só pegar um pouquinho de alimento, né Até porque criança tem que se alimentar Meu Deus, galera Aqui eu vou evoluir Aqui é o Farms Meu Deus do céu Nossa, tem muito ninja me batendo Ai Beleza, consegui Duzentos Eu acho que é só eu ativar meu modo de novo E boa Eu evoluí meu Sharingan, galera Agora ele virou um Sharingan Rank C E o nosso primeiro objetivo foi concluído Porém, hoje eu tenho mais um objetivo Que é eu me tornar um Genin Sim, eu quero tornar um ninja da Vila da Folha Então bora lá que eu tenho que seguir na minha jornada Oxi, pera aí, rapaziada Eu tô vendo alguma coisa aqui na minha frente É, se eu não me engano, não é alguma coisa É alguma pessoa Eita Uchiha? Oi, o que é que você? Crazy? É, eu sou, calma aí O Crazy Uchiha E aí, de boa? Meu Deus O que você tá fazendo aqui? Cara, eu tô nesse mundo Não sei o que eu tô fazendo Eu só sei que eu vim parar nesse mundo Do nada? É Então parece que aconteceu alguma coisa parecida com a gente Tipo, eu fui dormir e eu acordei aqui O mico foi bem diferente Eu fui assistir um vídeo no YouTube E bom, eu acabei sendo teleportado pra cá Cara, uma pergunta Era sobre Naruto? É, não Antes de eu ir dormir Eu tava assistindo Naruto O meu vídeo era de De indianos construindo casas É, sério? É sério, cara Eu assisti isso antes de dormir, né? Só que tipo assim Eu vim parar aqui Eu apareci com esse livro aqui Bem estranho Eu também apareci com um livro Mas eu posso te fazer uma pergunta, cara Antes de tudo? É, claro Pode fazer aí É que tipo assim Não é uma pergunta, né? É um convite Uma suposição Ou não sei o que você quer fazer com a sua vida Mas eu tenho plano de Meu Deus Construir Konoha E me tornar um Hokage Cara, ficou de noite Isso aqui é muito estranho Esse mundo tá estranho, né? Esse mundo tá esquisito Mas o que você acha De a gente construir Konoha? Cara Você quer ser um Hokage, né? É, o meu sonho Me tornar um Hokage, cara Sou todo mundo de Naruto É, primeiro Você tem que crescer, né, amigo? Então, é Sim Então, quando eu crescer Eu vou ser um Hokage, né? Um Hokage melhor de todos Porque o Hokage é uma boa pessoa, não é? É, ele é uma boa pessoa E, sinceramente Eu não tenho interesse nenhum De ser um Hokage Ah, então tá bom Mas você vai ser de Konoha? Não, eu sou de Konoha É, tá bom então, cara Já que você é de Konoha Boa sorte Eu vou Quando eu for começar a fazer Konoha Se você, na real, quiser me ajudar Quiser participar da construção de Konoha, né? É, eu te dou um toque Pode ser? Bom, pode ser Mas eu só quero dizer uma coisa Por quê? Eu vou sempre estar do seu lado Se você me prometer Que vai me tentar Voltar pra minha casa Eu te ajudo, mano E, bom Eu sou o Hokage Eu vou ajudar todo o nosso mundo ninja Sabe por quê? Por quê? Porque essa é a função de um Hokage Eu vou ser o melhor Hokage de todos, né, cara? Ah, cara Então, bom Considere-se que você tem um amigo fiel Ah, e você vai ter o melhor Hokage de todos Ah, beleza então Futuro Hokage É, nóis Valeu Bom, descobri que tem pessoas morando aqui nesse mundo ninja também E se reunir todo mundo pra fazer Konoha E enfrentar todo o mal Eu acho que vai ser algo muito bom Mas vamos pra nossa próxima missão E o meu próximo objetivo é me tornar um genin Como aqui tem o modo história Eu consigo estar me tornando um genin Vamos pro lugar um pouquinho longe assim, eu diria Beleza, vamos vir aqui História e fazer a história do Narutinho Rank D, iniciar Ah, eu caí na água Como assim, hein? É uma pena que você não tenha passado no teste final Mas eu posso te ajudar Tem um pegaminho na sala do Hokage Dizem que contém diversos jutos secretos Então minha primeira missão é roubar o pegaminho, né? Nossa, que Hokage é esse? Que começa roubando as coisas, eu diria Beleza, mas vamos entrar aqui na casa do Hokage Pra tá pegando o pergaminho É, não tá nessa sala Ai, os ninja de Konoha tão me batendo Sai daqui, cara Bom, não tá aqui também E vamos ver aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui o pegaminho Pega o pegaminho Ai, peguei Boa, peguei Peguei o pegaminho sagrado Agora tem que meter um pé daqui, cara O que eu tô fazendo é totalmente proibido Boa, saí E o pegaminho tá na minha mão Vamos ver aqui E clicar nele Oh, eu posso aprender o jutos Estilo fogo, estilo vento, estilo raio Cara, como eu sou o Tihra Estilo fogo, é óbvio Ah, bola de fogo Eu não tenho esse TP Eu não tenho esse TP Mas o que será que eu tenho que fazer Pra completar minha missão agora? Eu acho que eu tenho que... Oxi Iruka sensei? Naruto? Bixe Olha o Iruka aqui Naruto, cuidado Que isso? Eu tenho que lutar contra o Mizuki Nossa Tá, o Mizuki é um pouco forte Mas eu acho que eu vou conseguir derrotar ele Ai, quebrou Minha kunai quebrou Tá, vamos derrotar, vamos derrotar Ai, eu ganhei o Jutsu Eu ganhei o Jutsu Nossa, olha aqui Vamos ver Esse Jutsu É os clones das sombras Como assim? Eu ganhei, não ganhei? Cadê o Jutsu clones da sombra? Pô, eu jurava que eu tinha ganhado o Jutsu Tá, ah Tá, entendi Eu ganhei o melhor Jutsu de todos Que é o Jutsu sexy Oxi Eu ganhei o Jutsu No nada eu ganhei o Jutsu, galera Eu ganhei o Jutsu de fogo Se liga Toma Nossa Que da hora Eu ganhei o Jutsu de fogo Agora sim eu me tornei um Jutsu Eu acho que uma pessoa da academia ninja não pode usar Jutsu de fogo Então eu posso ser considerado um Genin Eu também já tenho minha bandana Eu vou continuar explorando esse mundo e ganhando mais TP E eu acho que eu tô vendo mais uma pessoa por aqui Eu tenho certeza que eu vi mais alguém por aqui Ah, vi mesmo Tô aqui na frente Crazy Cabelo vermelho, cara Meu Deus Por que você tá de cabelo azul? É a cor da meu cabelo, ué É, é, é Esse eu percebi A gente inverteu, né Aparentemente É, eu acho É verdade Bom Ai, não Outro Tihra, véi É Ah, não, mano Outro Tihra Que isso Só tem um Tihra nesse mundo É, você gostou, cara? Não Por que? Você é o quê? Você é Uzumaki? Não Eu sou Ryuga Ah, você é Ryuga Achei que por conta desse cabelo bonitão Você seria Uzumaki Ah, não Tá Mas obrigado pelo elogio Mas é porque eu não gosto de o Tihra, velho Porque os primeiros a me atacarem foram o Tihra Veio o Madara Veio o Itachi Veio o Tihra Random Todo mundo Todo o Tihra tá me atacando Eu já não gosto de o Tihra nesse mundo Cara, eu sou o Tihra do bem E eu já quero aproveitar que encontrei você E quero conversar contigo Papinho de o Tihra do bem Cola não, hein Conheço alguém que falava a mesma coisa Não, eu sou realmente 100% bom, cara Confia em mim, cara Que coisa Ó, então O meu objetivo é criar Konoha E construindo Konoha Eu tenho o sonho de me tornar um Hokage Só que tipo Para de rir Para de rir dos meus sonhos Não vai, mano Você não vai Você é o Tihra, velho O Tihra não vira Hokage Vamos fazer uma aposta que eu vou me tornar Hokage Mano, eu vou virar Hokage muito primeiro Eu aposto com você, mano Tudo o que você quiser, cara Eu aposto com qualquer coisa Aqui ó Tô cheio de dinheiro Tô cheio de dinheiro Eu aposto tudo Eu aposto mil reais Que eu vou me tornar um Hokage Eu aposto dois mil Que eu vou virar Hokage Tá bom Então eu quero ver Eu vou Ó, mas eu construí Konoha Porque tipo A minha ideia de fazer Konoha É pra gente juntar todos os ninjas poderosos E proteger o mundo ninja Entendeu? Tá, é Tá bom, tá bom Mas você tá ligado que eu vou ser Hokage Não Mas por que você quer ser Hokage? Vai, me responde Vamos ver se sua resposta é plausível Eu não posso deixar um Tihra virar Hokage O mundo é acabar Eu quero me tornar um Hokage Pra me tornar a pessoa que vai pra linha de frente Dos confrontos E proteger o mundo Mano Eu vou embora Eu vou deixar você aí Porque eu vou me tornar Hokage Tô certo Ai, ai Tá vendo? Olha lá Outro Tihra me batendo Ah, mano Ah, cara Deixa esse cara pra lá Porque eu realmente vou me tornar um Hokage E aí